Eu já mostrei aqui pra vocês o vídeo do projeto do meu escritório e eu tava devendo o vídeo do escritório novo pronto. Ele tá pronto já faz algumas semanas, mas teve umas correrias aqui e eu não consegui mostrar. Eu sou a Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje pra mostrar o meu escritório novo. Seja bem-vindo! Antes da gente entrar, eu quero mostrar essa área aqui fora. A gente tem uma área coberta grande aqui. Eu tenho uma mesa com as cadeiras e um banco que eu adoro essa mesa e eu mantive ela aqui fora pro pessoal mesmo. Às vezes na hora do almoço eles gostam de ficar aqui, às vezes vem alguém, a gente vai fazer uma reunião mais informal, descontraída e a gente faz aqui fora. Vou mostrar. Essa então é a mesa. Eu gosto muito dela, daquele banco e dessas cadeiras aqui e ela tá aqui do lado da porta de entrada. Então agora, bora entrar! Essa daqui é a sala nova, né? A sala que a gente fez agora. Então, lembra, vou voltar um pouquinho aqui, lembra que esse daqui era o piso existente que a gente tinha e a gente colocou um piso vinílico clicado por cima desse piso. Então, ele não tem cola, não tem nada. O dia que eu resolver tirar esse piso vinílico daqui, vai voltar a ser esse piso que tinha antes, que é um piso bem áspero. Ele é muito ruim de limpar, assim, de passar um pano. Então, por isso a gente colocou o vinílico ali, porque o vinílico precisa, né? O piso do escritório precisa ser bem prático pra gente poder só passar um paninho e tá tudo certo. Três pessoas que trabalham aqui. Esse é um lugar de trabalho. Aqui é o outro e aqui temos mais um. E ainda tem possibilidade de mais duas pessoas nos dois cantos ali, tá? Então, a gente tem lugar aqui pra cinco pessoas. Aqui, essa estante ficava lá na outra sala. É uma estante de amostras, é onde a gente guarda material de escritório mesmo. E aí ela veio pra cá, pra liberar espaço lá na outra sala. Eu já vou mostrar por quê. Seguindo por aqui, a gente tem a nossa copinha, que ficou compacta, mas uma graça, tá? Temos ali uma cafeteira que ninguém não poderia deixar de ter, geladeira micro-ondas e um gabinetezinho aqui. E aqui a gente tem uma bancadinha bem simpática. Eu pretendo colocar banquetas aqui. Pra quem quiser almoçar aqui dentro, pode. Quem quiser almoçar lá fora, pode também. E aqui agora a gente vai ver o espaço que já existia, né? E que a gente arrumou. Aqui é um banheiro que já tinha também. Então, aquela estante ficava aqui nessa parede, ó. E eu tirei ela pra gente poder ter uma mesa de reuniões aqui dentro. Então, agora, ali, aquilo não é um frigobar, parece, mas é um rack com o nosso storage. Não chega a ser um servidor, mas é um storage mesmo, que armazena todos os nossos arquivos e tudo. E aí a gente ganhou essa bancada e temos ali o meu cantinho. E aqui o cantinho do meu marido, que, coitado, tava naquela situação que vocês viram. E agora voltou a ter um lugar digno de trabalho. Bom, então, é assim que ficou o nosso escritório. É desse jeito que a gente tem trabalhado. Ficou confortável. O pessoal que tá trabalhando lá naquela sala tá contente. Aqui, pra gente, a nossa sala também sempre foi boa e continua sendo. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque muita gente deve estar pensando assim... Nossa, mas ela fez ali, caprichou nas coisas. Mas essas cadeiras... Gente, eu não tô ficando louca. Essas cadeiras a gente vai trocar. São umas cadeiras antigas, velhas, que eu já tinha aqui. A gente tá se virando com elas mesmas. Eu até cheguei a pensar se eu tirava as cadeiras pra fazer o vídeo. Mas, como vocês sabem, é que eu sempre gosto de mostrar a vida real, a realidade mesmo, sinceridade. Então, a gente vai comprar cadeiras novas, mas cadeira é uma coisa cara. E não adianta comprar cadeira barata, comprar cadeira ruim, porque daí vai ter que comprar duas vezes. Então, a gente tá recuperando aqui um fôlego do que gastou com a reforma. Porque, assim, por pequeno que seja, por pouco que seja, você gasta muita coisa. Quem vai construir, quem quer construir, sabe que construir vai um rio de dinheiro embora. Que não foi um rio de dinheiro embora, mas, enfim... Assim que der uma recuperada, a gente vai comprar todas as cadeiras, as banquetinhas que eu falei. Tá faltando ainda um logo do escritório bem bonito na parede, logo ali da entrada. Então, tudo isso tá no planejamento pra gente fazer em breve. Não vamos esperar muito tempo, não. Mas, então, se alguém achou que eu tava ficando doida por causa dessas cadeiras horrorosas, eu não tô ficando, tá? É só uma questão de tempo. E aí, quando tiver tudo prontinho, logo bonito, cadeiras bonitas, aí, não sei, ou eu faço um vídeo novo, ou eu ponho umas fotos lá no Instagram. Escreve aqui nos comentários o que vocês preferem que eu faça quando a gente tiver com tudo lindão mesmo. Pronto, pronto mesmo. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo, vocês sabem disso. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!